Olá, pessoas lindas e maravilhosas que chegaram aqui por algum motivo. Eu sou a Bia e esse é mais um Virando Fã. Miss queridos, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu acho que é importante a gente reconhecer o que está acontecendo no Brasil nesse momento, especialmente no Rio Grande do Sul. A gente está passando por uma crise catastrófica, monumental, que acabou afetando tantas pessoas que agora precisam da nossa ajuda. E se vocês querem ajudar, mas ainda não sabem como, eu vou estar deixando alguns recursos aqui na descrição desse vídeo, com algumas organizações que eu tenho seguido, para as quais eu tenho doado, e para as quais vocês também podem fazer suas doações em dinheiro, em roupas, em alimentos, para serem enviadas para o Rio Grande do Sul. A gente sabe que nessa economia, às vezes, é difícil estar fazendo doações, então é compreensível se vocês não podem, mas se vocês ainda assim querem ajudar de alguma maneira, vocês podem compartilhar todas as informações, para outras pessoas poderem fazer doações, podem ajudar e espalhar, então, essas informações, para alcançar mais pessoas, para que a gente possa continuar, então, coletando, arrecadando, tudo que vai ser necessário, para a gente poder ajudar essas comunidades a se reconstruírem, porque vai ser uma caminhada bem longa, a gente sabe que não vai ser fácil, e que elas vão precisar, então, muito da nossa ajuda. E era esse o recado que eu queria deixar aqui no comecinho do vídeo, então, se vocês querem ajudar de alguma maneira, seja em doações, seja compartilhando informações, vai estar tudo aqui na descrição desse link. E agora, então, a gente continua com o vídeo, com Fit, parte 1, de Jalu. Mesmo queridas, hoje a gente continua, então, com a nossa saga da discografia de Jalu. Vamos focar nesse vídeo aqui, que é Fit, parte 1, aí, o segundo álbum da nossa querida Jalu. Lembrando que foram vocês que escolheram esse álbum, tá? Como está tudo sendo gravado essa semana, tanto Jão quanto Jalu, vocês é que escolhem quais álbuns vocês querem que eu edite e poste aqui no canal a seguir. Isso quer dizer que a gente tem aqui mais uma votação aí para vocês. Então, entre nos comentários aqui, vocês vão ver o primeiro comentário fixado ali ao meu, perguntando qual é o próximo álbum que vocês querem ver aqui no canal. Vocês querem Anti-Herói de Jão ou Maldijalu? Dependendo do que vocês escolherem aí, eu sei o que eu devo fazer com a minha vida a seguir. Lembrando que Jaluzeira, nossa querida, foi a primeira artista aqui no Virando Fã, aqui nesse canal. E aquele primeiro vídeo pré-histórico incluía Céu Azul e Say Goodbye. Então, essas duas músicas não vão estar incluídas hoje, se vocês querem ver a reação delas, olha aí na descrição, ou vai ter uma cartinha aqui, um cartãozinho também, se vocês quiserem ver o desastre que foi aquele primeiro vídeo. E além disso, quero seu amor aí com a nossa querida Gabi Amarantos, também, também já está aqui no canal de novo. Você vai encontrar aí na descrição ou no cartãozinho aqui. Então, hoje, das 11 faixas aí que a gente tem nesse álbum, a gente vai estar ouvindo as 8, que eu ainda não ouvi. Esse álbum inteiro aí, ele é com participação, tá? Por isso que o álbum também é chamado de Fit. Fit, né? Parte 1. Fit. Porque tem participação em todas as músicas. Creio eu que eu vou descobrir muito artista hoje também, então. E a primeira faixa desse álbum é Dom, com Karol Conká e Pedrol. Pedrol? Pedro? Pedro Al? Deixa eu parar de massacrar aí nomes e ouvir a música, que é isso que eu estou aqui para fazer de qualquer jeito. Para lá, então. Vamos ouvir Dom. Espanhol? Ei! Ai, muito gostoso. Ritmos de Jalu são sempre maravilhosos, né? Esse baixo. Ei! Ei! Karol! Eu cansei, nem tem... Não dá pra... E aí, você me vem correndo... Não põe palavra e pensa nele... Oh, oh! Me dá notícia, meu querido... Tô dando um time desse mundo... Daqui a pouco eu tô de volta... Acabou! Ai, gente! Delícia essa música. Algumas coisas que eu percebo assim, logo de cara. É, primeiro, eu acho que já tem uma melhoria, ou pelo menos parece mais refinado o som de Jalu, em comparação com o primeiro álbum. Acho que no primeiro álbum, alguns detalhes que eu não gostei tanto nas músicas em si foram mais a mixagem e sentindo que a voz de Jalu, às vezes, ficava um pouco perdida por trás dos instrumentos. Aqui, eu já percebo assim, uma evolução, uma melhoria muito maior com relação àquele primeiro álbum. Eu acho que a diferença entre eles é coisa, assim, de quatro anos também. E foi algo que eu tinha dito no vídeo anterior de Jalu, né? Eu esperava já essa evolução. Como de costume, Jaluzera traz um ritmo delicioso aqui pra gente. Eu acho que é dom dela, tá? De estar criando esses ritmos maravilhosos. Eu adoro essas pausas que a gente tem aqui na música. Elas são muito divertidas de ouvir, de parar também, voltar a cantar e tal. Criam uma dinâmica gostosa pra música. Eu não acho que foi exagerado, porque tem bastante pausas, mas eu gostei. Eu curti de todas elas. O baixo também bem simples. Hum, mas... Ah, bom demais. Curti também todas as partes da música, né? A gente começando com esse refrão, com o verso de Jalu, depois tem Karol aí. Então, eu acho que cria uma dinâmica bem legal pra música. A velocidade, o jeito dos versos aí serem cantados. Tem um pouquinho de rap. Então, cria bastante interesse pra mim essa música e eu gostei muito dela. E a gente também tem espanhol. A gente teve algumas frases em inglês no último álbum, né? De Jalu. E aí, aqui a gente já vem com o refrão inteiro em espanhol. Mas aí, olhando pra letra rapidinho... Bom, eu tava falando aí, né? Que Jaluzeira tem o dom de criar ritmos que eu curto. E, pelo visto, a letra meio que fala isso aí também, né? Fala, então, do dom, né? De criar a música do próprio som, rompendo a barreira do meu próprio som, suando suave. E esse verso aqui, Eu Sou Real e Minhas Paradas Sou Eu Quem Faz, pensando que Jalu faz todo o trabalho nos álbuns dela, né? Ela é produtora, ela é compositora, ela é cantora. Apesar de que em feat, eu espero que tenha colaboração, né? Porque é um álbum inteiro de colaboração. Então, não sei se ela cria tudo sozinha. Na ficha técnica, por exemplo, na produção, tá Jalu e Pedro aí. Então, a gente vai ter essa mistura aí de mais gente trabalhando na produção desse álbum. Mas, de qualquer maneira, é Jalu que cria toda a música dela, né? Se a gente for pra pensar aí no primeiro álbum. E, se eu não me engano, em Mau, ela também é a única que trabalhou tudo ali. Ela fez toda a produção, composição do álbum. Então, quando ela fala, Sou Eu Quem Faz, As Minhas Paradas, eu interpreto dessa maneira. Ela fazendo referência ao fato de que ela escreve tudo. Porque em música, assim, tem bastante colaboração. Geralmente com composição, com produção. Às vezes, o artista ou a artista só canta mesmo. Só grava a música, mas não tem tanta influência em como ela foi escrita ou composta. Só curtiu a música e decidiu gravar. Tem várias maneiras da gente trabalhar, né? Jalu é realmente uma pessoa que aí tá completamente, assim, pondo a mão na massa e fazendo tudo. Eu acho, então, que é isso que essa música, que a letra dessa música tá me trazendo. Sobre o dom que ela tem aí, né? De criar 100%, né? Da música dela. E ela tem orgulho, né? O que eu acho justo. Justo, né? O Jalu faz um trabalho maravilhoso. Eu curto muito as músicas dela. Então, acho que aqui ela vem também trazer esse orgulho sobre o dom que ela tem. Sobre as músicas que ela faz. E na parte da Carol, né? Ela canta aí, né? Você me vê correndo, não consegue acompanhar. Recupere o fôlego, tua hora há de chegar. Então, ela fala sobre tá à frente também. Sobre ser pioneira. E eu acho que se encaixa bastante nesse tema geral, né? Que pelo menos eu tô interpretando da música. E um verso aí no fim da música que eu curto bastante, pensando no contexto de feat. É esse, tô dando um time desse mundo, valorizando o que importa. E tô juntando a minha gangue. Daqui a pouco eu tô de volta. Esse, eu tô juntando a minha gangue aqui. Eu acho interessante, pensando que esse é um álbum completamente de colaboração, né? Então, Jalu aí tá com todos os seus amigos, suas amigas, seus colegas, com a gangue dela. Trazendo esse álbum pra gente. Então, essa sendo a primeira música e tendo esse verso, pra mim é legal fazer essa conexão também. E essa aí, então, foi Dom. A primeira música é de feat, parte 1, da nossa linda, maravilhosa Jalu. E a próxima é Quero Seu Amor com Gabi Amarantos. Como eu disse, a gente não vai estar ouvindo hoje. Mas você pode assistir aí o vídeo de Quero Seu Amor. E a terceira música é Céu Azul, com a nossa linda e maravilhosa MC Itá. E eu não vou estar ouvindo ela de novo, porque, como eu já disse, a gente já ouviu ela aqui nesse canal. Dá uma olhada aí naquele desastre que foi o primeiro vídeo. Mas essa é uma das minhas músicas favoritas. Adeus, adeus, Céu Azul. O que quer dizer que a gente pula direto, então, pra Dói Demais. Que é com participação de Nave. Aí, esse tem videoclipe oficial. Então, a gente vai estar ouvindo e assistindo. Então, Dói Demais. Bora lá. Até a direção foi com participação de Jalu aí também. Bem colaborativo esse álbum. Ó, que mudança nesse ritmo, gente. Eu não esperava. Dói Demais. Sinto tua mão tentando me acordar. Essa mudança pra esse ritmo do refrão... É muito boa. Dói Demais. Eu tô curtindo também os efeitos usados na voz dela. Desde o comecinho da música. Que música sofrida, né? Jalu vem trazer sofrência pra gente com essa música. Eu quero saber, então, se a participação aí de Nave foi na produção só. Porque a gente teve Jalu cantando tudo. É, pelo que eu tô vendo a ficha técnica da música, então, a produção aí foi de Jalu com Nave. Pra mim isso é legal, porque, como eu disse, Jalu tende a fazer tudo sozinha, né? Fazer toda a produção, composição da música, só ela mesma. É legal ver ela dando crédito a outros produtores no nome da música. Porque a gente não vê isso. A gente só vê quando tem outra pessoa cantando também a música. Então, pra mim, eu acho bem legal. O que traz muita identidade dela de não ser só a cantora, a compositora, mas a produtora. E isso, pra mim, indica o quão importante é pra ela, então, ser reconhecida como produtora. E produção é um trabalho que, olha, não é pra todos, não é pra todas. Eu sofro muito tentando fazer um pouquinho só de produção. Eu imagino criar aí um álbum inteiro. Composição, tá bom. Cantar, sucesso. Produção é algo que, pra mim, ainda é uma pedrinha no meu sapato. Eu gostei tanto da mudança do ritmo no refrão, porque, pra mim, assim, é um ritmo bem Jalu. Que eu identifico muito com ela. Mas foi uma mudança inesperada no sentido de como o ritmo caiu. Eu não esperava, foi uma surpresa a hora que aquele ritmo apareceu. Porque eu esperava continuar mais ou menos na mesma vertente do ritmo do verso. Então, eu curti bastante o que é que Jalu, o que é que Nave fizeram ali, então, com essa mudança do ritmo indo pro refrão. E essa música é sofrência. Jalu, versão sofrência, gente. Olhando pra letra, pra mim, parece que Jalu tá cansada. Tá cansada, né? Especialmente esse, e minto e finge que nunca senti tanto amor. Eu minto que não, mas eu nunca senti tanta dor. E dói demais, demais. Eu só quero ter paz. Eu quero sentir paz. Então, pra mim, passa um cansaço desse... Sabe quando você não tá se sentindo bem, mas você tem que fingir que tá tudo bem? Sei lá, porque você tem que interagir com outras pessoas. Tem que ir pro trabalho. Tem que colocar uma máscara e tal. E fingir que tá tudo ótimo. Tá tudo sucesso. E aí, isso te cansa muito, sabe? Emocionalmente, te cansa muito ter que fingir que tá tudo bem. Ter que usar essa máscara. É essa sensação que eu tô pegando de Jalu aqui. Então, ela tá cansada de ter que fingir que tá tudo bem. E, pelo visto, parece ser um relacionamento que Jalu não tá mais interessada nele, né? Mas tá ficando nele, talvez por comodidade. E acho que Jalu tá pronta pra ficar sozinha, né? Eu acho que é isso que ela quer. Especialmente no final, quando ela canta, né? Bailar a solitude e deixar o cais. Amiga, às vezes é melhor a gente ficar sozinha mesmo, né? Do que em um relacionamento que a gente realmente não tá tão interessada, né? Já a Jalu canta aí, né? Não sei te amar. Então, claramente, não tá rolando. Sentimentos não existem aqui. Então, é melhor solitude. Vamos parar de fingir, parar de enganar outra pessoa. Também, provavelmente, a pessoa sente em certo grau, né? A gente sente. Tem que ter zero empatia também pra não sentir nada, né? Que alguma coisa tá errada aqui. Mas Jalu tá sofrendo, então... Precisa de um tempo pra ela. Precisa ficar consigo mesmo. Refletir. Pensar o que é que ela quer pra vida. E tudo bem, Jalu. Não tem problema, tá? Não tem problema, amiga. Não tem problema. Você precisa do seu tempo pra decidir o que você quer. Não tem problema. Mas vamos sair desse relacionamento aqui. Trazer a pessoa com você. Porque não tá rolando, né? Deixa a pessoa também ir. Abrir mão. Viver. Talvez encontrar alguém que consiga. Consiga. Consiga amar ela. Então, tá na hora de dizer adeus. De say goodbye. Tá na hora de say goodbye. Deixa eu parar de cantar say goodbye aqui. Porque tem uma música pra gente ouvir nesse álbum aí. E a próxima é sem você. Por que que você tá escrito desse jeito? Sem V-O-C-E. Tudo maiúsculo ali. Com o céu e Diogo Strauss. Tá bom, gente. Tá bom. Eu quero entender por que que tá escrito assim. A música, a gente vai. A gente vai entender. A gente vai ouvir. Vamos curtir aí, então, sem você. Com todo esse povo aqui. E ver o que é que aparece. O que que sai dessa mistura. É um estilofone? Isso, gente. Ei. Que delícia. Ai, gente. Que ritmo de jalone. O som desse baixo. O que que é essa voz, gente? Quando eu ouço essa música, a palavra que me vem na cabeça é gentil. O ritmo dessa música, ele é tão gentil. É tão calmo, tranquilo. E aí, a voz de jalone e de céu. A voz de céu. Angelical, gente. De novo. Gentil. E eu acho que foi uma escolha muito bem, então, casar a voz dela com esse ritmo. Porque é uma música calma, uma música tipo boa, uma música tranquila. São dois amantes ali, conversando, batendo um papo juntos, gente. Nesse caso, ou juntas, né? Porque eu não ouvi a voz de Diogo Strauss. Então, creio. Então, onde é que exatamente Diogo entra aí? Na ficha técnica, tá a produção de Jalu só. Então, não sei se eu não reconheci a voz dele. Ou se ele entra na produção, mas não tá listado aqui. Olhando pra letra, é a saudade. É o querer a pessoa. É o sentir falta da pessoa. E eu acho que pensando na letra no ritmo, com essa gentileza, essa maresia aí que a gente tem. Tanto no ritmo, quanto nas vozes. Eu acho que casa bem com essa temática do tô sentindo falta. De você, tô suspirando aqui, pensando em você. Quero você. Esse amanhecendo no vazio, acordo sem você. É como o suspiro de uma pessoa apaixonada, pensando no amor dela e sentindo a falta. No caso aqui, as pessoas, as duas pessoas não estão juntas, né? Porque, na verdade, não é assim. Eu tô sentindo falta do meu amor. É eu perdi o meu amor. Eu tô sentindo falta no... Assim, não é que meu amor tá viajando, daqui a pouco volta. Não, eu perdi o meu amor. Tô sentindo falta nesse sentido. Tenho essa perda, tô nessa sofrência de novo. Jalu, tá numa sofrência nesse álbum até agora? O que que é isso, Jalu? Nessas duas últimas músicas, pelo menos, né? Dom nem tanto. Quero seu amor, mas não dá. Céu azul, é uma coisa à parte. Esse verso aqui desse posto até te encontrar por aí numa boa. Mas eu não dou ponto sem nó e você vai saber que eu não tô só. Porque tô fora da minha cabeça, vivendo as cegas. Acordei e vi o melhor. Esquecer é o que nos resta. Esquecer é o que nos resta? Me feriu o coração aqui. Também passa a ideia desse relacionamento dessa pessoa que você tem sentimentos ainda por ela. Mas você teve que abrir mão desse relacionamento por algum motivo. E aí você tá nessa sofrência de sentir falta dessa pessoa. Mas ou ela foi em busca do melhor, ou você, por qualquer que seja o motivo aí. E aí o que nos resta é esquecer. E seguir em frente. Ai, gente. É assim, é uma música tão gentil, tão calma, tão tranquila. Mas dói o coração, né? Olhar pra essa letra, né? Sentir essa melancolia. Melancolia. A voz de Jalu me traz muita melancolia. Eu disse isso no outro álbum, né? E aqui, essa voz bem aveludada, bem melancólica. Com essa letra. Que eu posso dizer pra vocês. Nada, fica aqui na sofrência ouvindo Jalu. E Céu, né? Céu, gente. A voz de Céu. Olha que começou aí. Eu não conheço muito do trabalho de Céu, então. Eu acho que eu conheço algumas músicas. Mas, de novo. Sou perdida aí, né? Música contemporânea brasileira, então. Mas a voz de Céu foi um presente pros meus ouvidos aqui. Eu curti bastante essa. E eu tô curtindo ver, né? Como é que cada música tá se ajustando. As pessoas com quem Jalu tá colaborando. E pra mim, ouvindo voz de Céu aí. Com esse ritmo, eu acho que casou muito bem. Pensando em Céu Azul. Pensando em Quero Seu Amor. Pensando em Dom, né? Então, eu acho que Jalu tá trabalhando muito bem com as colaborações que ela decidiu fazer nesse álbum. E aí, é meio que uma caixinha de surpresa, né? Porque já que eu não conheço todas as pessoas com quem ela tá colaborando aqui, eu também não sei muito o que esperar da próxima música. E a próxima música é A Tabaque Chora com Giz. Vamos ouvir e ver o que esse povo aí tem pra gente. E eu vou tá aqui curtindo na felicidade. Bora lá, então. Ouvir A Tabaque Chora. Eu não tenho mais o que falar sobre os ritmos que Jalu cria. Porque pra mim eles são interessantíssimos. Eles são tão detalhados. Para! Gente, o que é que tá acontecendo nessa música? Tá bom. Eu só concordo. O que é que Jalu decidiu fazer com a música, eu concordo. Essa voz grave. Não, ó gente, não. Essa música é tão pouca. Alguém quer me dizer por que tem tão pouca visualização no vídeo dessa música? No áudio aqui no YouTube? Porque merece mais essa música, tá? Essa música, ela é mais uma surpresinha aí que Jalu me deu. Deu pra gente. Eu curto tanto o desenvolvimento dos ritmos de Jalu. Eu já disse isso várias vezes. E esse é mais um deles que ele é tão intrínseco. Ele é tão detalhado. Tem tantas, tantas coisinhas que a gente pode parar pra dissecar e analisar. E a construção do ritmo. E como a dinâmica é criada aqui. O uso dos instrumentos que Jalu escolhe. Eu acho que as músicas de Jalu, elas têm uma identidade bastante clara. Com base no som e nos ritmos que ela cria. E aí, ela casando aqui, esse ritmo que pra mim é provavelmente um dos meus ritmos favoritos. Que ela criou nos dois álbuns até agora. Ela casar esse ritmo com a voz dela e a leveza que ela traz no canto. De novo, essa melancolia, essa gentileza. O canto dela é muito leve. Passa uma serenidade a voz dela. Eu amo. E eu acho que a gente pode ter ou contraste ou um ritmo que vai muito bem. E Jalu equilibra isso, né? Às vezes a gente tem um ritmo bem mais agitado. Combinado com essa voz. Então, mais tranquila, mais leve, mais serena dela. Aqui eu acho que foi muito bem. É um ritmo. Ainda assim, animado. Mas que de alguma maneira ele ainda é leve. E casa tão bem com a voz de Jalu aqui. Eu tô apaixonada na combinação que foi feita aqui entre as vozes. E aí, acredito que seja a Giz que vem com esse registro bem baixo. Com essa voz grave. E assim, uma pitadinha só, né? É uma palavra, se eu não me engano, que é cantada ali. Uma ou duas, mas de qualquer maneira. Cria uma dimensão extra aí pra música que é sensacional. E a letra dela é bem simples, né? A taba que chora. Chora também o amor em mim. Sinto meu peito sangrar. Sofro calado sem ter jeito a dar. A sofrência continua, então, gente. Vendo a canoa no mar, canto e choro. O pedido aí é manjar pra um dia ela voltar. O que que aconteceu aqui, gente? O que que aconteceu? É de novo, então, essa melancolia que a gente ouve. Na voz, na letra de Jalú. E combinado com esse ritmo. Eu acho que aí traz um pouquinho de contraste também. Porque o ritmo, apesar dele ser um pouco mais sereno. Ele é um pouquinho agitado, né? Mas a maneira como ele é construído e a dinâmica dele. Ainda vai muito bem com a melancolia da letra. Com a serenidade da voz de Jalú. Essa música aqui é uma das minhas favoritas do álbum até agora. Eu curti demais ela. E a gente segue pra frente com o Cira Regina Inanna. Que tem clipe. Então, a gente vai estar assistindo o clipe aqui. Com o Lucas Santana, gente. Eu não sei onde tá meu óculos, tá? Então, eu tô sofrendo um pouco aqui. Eu vou procurar ele depois. Vamos lá, então, ouvir a próxima música. Cira Regina Inanna. E descobrir, talvez, quem são Cira Regina Inanna. Vamos. Já é uma vibe bem diferente da última música. Ai, Cira. O que que Cira tá fazendo? Eu não sei, eu tô curtindo muito a história da música com o clipe. Oi, Regina. É Nanna agora? Tá certo. Olha a Cireia Regina. Oi. Gente. Tá certa elas. A fila anda, né? Esse vídeo foi tudo de bom, gente. O vídeo, a música foi muito sucesso. Eu tô curtindo muito esse álbum. Ele tá trazendo músicas muito diferentes, mas sensacionais, ao meu ver. Cira Regina Inanna, o vídeo icônico, tá? Icônico. Jalu é um ícone. Jalu não é uma pessoa que leva as coisas muito a sério, né? Se a gente... Pelo que a gente conhece de Jalu, né? Não conheço ela pessoalmente, mas o que eu acompanho ela, né? Nas redes sociais e tal. Não é uma pessoa que leva as coisas muito a sério. Dá pra ver isso nesse vídeo. Esse vídeo foi tudo de bom, foi sensacional. Trouxe um humor aqui. A mulherada, ó, passou. A rapa. Enquanto o resto da galera ali, ó, dormia, batia papo, brindava, blá blá blá. A mulherada ali, ó, tava, ó, armando o seu esquema. Você acha que Cira e Regina estavam ali só pra ficar dando um sorrisinho no braço enquanto tá ali massajando amigo e tal? É isso que acontece quando você subestima a mulherada aí, ó. Então aqui é Jalu brincando com o coração da galera, né? A gente começa com o Cira, então. Cira é a nossa primeira personagem aí, né? Já a Lu tava lá, o coração dela tocava só pra Cira. Qual foi o problema de Cira? Tá, mas quando apertava a tecla não trocava a nota, hein? O encanto bateu as botas e eu vazei daquela festa. Cira era linda e maravilhosa até Jalu enjoar, né? Aí bateu as botas. Mudou pra Regina. Regina agora recita poesia e ensina sobre a persa. Então ela é uma mulher estudada, creio eu. Uma pessoa acadêmica. Uma pessoa estudada, então. Era isso aí que Jalu queria naquele momento. Tudo bem. Tudo bem. A gente não julga. Mas aí o problema era o quê? Mesmo sendo tão prolixa e digna de nota, não contava anedota. Então é uma pessoa sem humor. Então não rolou. A primeira pessoa, Jalu enjoou. A segunda pessoa não era engraçada. Pelo menos não tinha muito humor. Jalu, então, também deu licença. E aí coração de Jalu ficou vazio, né? Não queima nem pavio. Até Nana aparecer. Ou seja, Nana é a pessoa atual. Vamos ver quanto tempo até Jalu também abrir mão, enjoar e tocar. Qual vai ser o problema de Nana? Por enquanto, nada, né? A gente encerra a música com Nana. Nana é atual. Vamos ver o que acontece depois de Nana. Porque eu não acredito o jeito que Jalu tá passando por mulher aqui, ó. Lucas Santana não cantou. Mas ele escreveu a música. É isso, gente. Música composta por Lucas Santana. Aí eu curto. Jalu dá crédito pra todo mundo, gente. Tá no nome da música ali. Porque foi Lucas Santana que escreveu. E ele tá no clipe também. Ai, sucesso demais. Eu curto como Jalu realmente, assim, dá crédito pra todo mundo. Eu acho que ela é uma colaboradora incrível de se ter. Porque ela realmente, assim, reconhece o trabalho das pessoas. Movimentar é a próxima música aí com Lia Clark. Lia vai cantar? Lia só compôs a música? Não sei. A gente vai descobrir quando a gente ouvir a música. Movimentar. Oh, movimentar é rapidinho, gente. Olha, menos de dois minutos e meio. Tá bom. Bora lá. Vamos curtir, então. Ó, tá quase acabando já, gente. Eu não percebi. Só tem três músicas mais pra ouvir. Ai, tudo bem. Então, bora lá. Vamos, deixa eu focar no que eu tenho a gente parar. Presta atenção no que você tá fazendo, Beatriz. Vamos ouvir, então. Movimentar. Ah, essas mudanças de Jalu. A gente esperaria um ritmo muito maior cair no refrão, né? Ah, não. Algum pouquinho mais desse jeito. Bora. Acabou? Ah, era curtinha essa música. O ritmo dessa música, ele é interessante pra mim porque ele é bem simples. E Jalu, às vezes, tem ritmos muito complexos, muito detalhados, cheios de coisas. Aqui, ela trabalha um ritmo bem mais simples e é interessante pra mim ver como ela trabalha esse ritmo mais simples, como ela faz a evolução dele, pra criar esse contraste também entre o verso e o refrão. E é um funk à la Jalu, né? Porque Jaluzeira não vai te dar um funk simples, padrão ali pra você, não. Essa interpretação de Jalu do que seria um funk ao seu ver ali. Eu tô feliz de ver que, pelo menos pela letra, a gente não tá na sofrência nessa música. Isso aí já é uma vitória nesse álbum, porque Jaluzeira tava na sofrência e alguma das músicas tava preocupante. Mas aqui, Jalu tá mais animada, né? Deixa as bads pra lá, vou curtir esse som, não lembro mais de ninguém, já tomei mais de cem e o clima tá bom. Então eu vou movimentar, vou sarrar, se libertar, libera a frente e atrás. Jalu tá aproveitando a vida aqui, tá certa, tá certa, bora aproveitar, a gente não pode ficar só na melancolia, a gente tem que aproveitar também, né? Tem que fazer as coisas, vale a pena. E aí tem a parte de Lia, que é também mesma vertente, um funk à 150, fazendo esquecer, noite curta e vida farta, vamos tratar de esquecer, porque a gente, eu vou falar pra tu, não é turbulência, é só o meu tchurururu. Então eu sinto aqui que as duas estão realmente assim, ó, a gente, bora pra noite esquecer os problemas. Vamos dançar, vamos aproveitar, porque a vida é farta, de acordo com o Lia, e eu concordo, a vida é farta. A noite é curta, a vida é farta, a gente tem que às vezes ter esse momento pra esquecer, deixar de lado e aproveitar. Bora aproveitar, bora ser feliz. Nem se for por essas duas horas que a gente vai dançar, até, até o pé fazer bolha, mas a gente precisa ter esses momentos assim. E é isso aí que Jalu e Lia traz pra gente nessa música. Eu não tenho muito o que falar da música, ela é curtinha, o ritmo é simples, a letra também é simples, eu gostei da voz das duas ali trabalhando junto. Coisa mais rude esse sol, bater na minha cara. Eu tenho outras músicas que eu prefiro a movimentar, mas ainda assim curti bastante, curti a vibe da música bastante. E a seguir, a gente tem Eu Te Amei, Amo, de Jalu, Dona Onete e Manuel Cordeiro. Eu não conheço Dona Onete ou Manuel Cordeiro, então não faço ideia do que esperar dessa música, eu adoro isso, eu faço ideia do que esperar. Vamos lá, deixe Jalu, Dona Onete e Manuel Cordeiro aí me surpreender. Vamos ouvir, então? Eu Te Amei, Amo. E aí, ó, essa evolução no ritmo que a gente tem com Jalu, que eu curto muito. Tudo bem, gente, vamos. Ah, essa guitarra? Eu Te Amei, Amo. Dona Onete? Eu não preciso de alguém. Ah, esse refrão. Eu achei que ia cair algo maior. A gente pode recomeçar. Ah, a voz. Ai, meu amor. Ei. Eu Te Amei. Não, 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 não. Eu Te Amei. Que obra-prima que foi essa música. A voz de Jalu e de Dona Onete aí foi sensacional de ouvir. Eu não sei, me trouxe uma paz a voz das duas. Essa música, pra mim, foi tudo de bom. Ela é provavelmente meu top 3 nesse álbum. Tudo foi perfeito pra mim nessa música. Esse ritmo de novo que Jalu faz. Faz esse trabalho. E eu quero saber, Manoel Cordeiro trabalhou aonde nessa música? Piano e guitarra. A guitarra foi sensacional, gente. Olha, parabéns, Manoel. Porque a guitarra ali foi algo que realmente prendeu a minha atenção. O instrumental dessa música foi muito bom. O ritmo dessa música foi sensacional. As vozes. A hora que Dona Onete entra ali. Jalu cantando nesse registro aí mais alto dela com uma voz. Porque geralmente ela canta mais baixo. Eu acho que é o registro que ela tá mais confortável. Essa voz bem melancólica dela. Bem leve. A hora que ela vem, ela me surpreendeu ali. Mais pro final da música. Sensacional essa música. Sensacional. Foi muito boa essa música. Ela é uma das minhas músicas favoritas. Ela tá junto com o céu azul lá, ó. E essa letra, gente. Eu te amei tanto que esqueci de mim mesmo. Tanta entrega, tantos planos que quebrei os espelhos. É um amor que tomou conta de você, né? Você se entregou e meio que estugou, assim. Tudo que você tinha pra dar, né? Porque acabou, parece, pelo visto, esse amor. Porque logo em seguida falou, né? Eu me sinto um tiquinho recuperado. Então, é aquela fase. Depois de você se entregar pra esse amor tão grandioso. E dar tanto de si, né? Você meio se perde também. A recuperação depois desse amor, ela é uma jornada mais longa, né? Eu te amei muito e você nem reconheceu o amor mais profundo que guardei no meu peito. A gente volta pra sofrência, então, né? Mas agora meu desterro é te tirar do meu lado. Oi! Quando Dona Nete canta aí, eu não preciso de alguém que só enxergue o ruim que há dentro de tu ou de mim. Eu não sei. Essa parte da música me marcou ali. Eu falei, não. Gente, Dona Nete tá aqui, ó, trazendo fatos pra gente na letra dessa música. E aí, logo em seguida, ela vem com sou assim e me amo hoje mais do que nunca me amei. Sucesso! É isso aí, gente. Abrindo mão. Esse amor que, pelo visto, te consumiu, tá? Você tá se recuperando. E aí, hoje, você chegou a conseguir se amar mais do que você nunca se amou. É sucesso. Então, assim, essa música, a gente tá na sofrência, mas pelo menos tem uma luz no fim do túnel nela, né? Mas daí, no final, o que tá acontecendo aqui, gente? Peraí, o que tá acontecendo? Por que é que a gente acaba essa música com Ai, meu amor, eu já nem sei o que sentir. Eu sinto falta. Vem pra perto de mim. Vem cá, meu bem. A gente pode recomeçar. Eu sinto falta. Vamos se amar. Eu te amei. Eu te amo. É aquele relacionamento complicado mesmo, né? Complicado. Por ser um dueto, né? Acredito que a primeira parte e a segunda parte É as duas cantando uma pra outra. Então, se a gente for parar pra pensar Teve muito amor dos dois lados ali. Se entregaram muito, né? Por algum motivo não deu certo, mas tá sentindo falta ali. E aí, no final, a gente tem, então... Bora recomeçar. É aquele nosso conhecido vai e volta, né? Essa música, então. É o vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa música, então, sucesso demais. Eu estou apaixonadíssima nela, mas ela é a penúltima. O que quer dizer que a gente só tem mais uma música, Porque, de novo, a gente não vai estar ouvindo Say goodbye, say goodbye, say goodbye. A gente não vai estar ouvindo say goodbye. Tá incluída lá no primeiro vídeo tenebroso, De virando fã. De novo, tá tudo linkado aí. Mas a gente tem essa última música, que é Último Recado. No primeiro álbum, a última música era Adeus. As duas últimas músicas desse álbum é Say goodbye, Que é dizer adeus, e Último Recado. Então, Jalu tá seguindo, mais ou menos, O mesmo tema aí, pra encerrar esses álbuns. Mas eu quero ver, eu quero ouvir o que é que Jalu tem Nesse último recado aí pra gente. E essa música é com Charles Tichier. É assim que fala, gente? Ou é... ou tem que ser inglesado? Charles Tichier. Não sei. Vocês me dizem, é o abrasileirado ou é o inglesado aí que eu tenho que falar? É Charles ou é Charles? Bora lá, então. É um minuto só? É rapidinho, então, gente? Ai, tá bom. Vamos ouvir, então, aí a última música que a gente tem, Essa última faixa, que é Último Recado. O que parece que eu conheço? Essa música. A letra dela é muito familiar. Acabou? Ah, é, era um suminuto só. É um último recado mesmo de Jalu, né, gente? Sabe o que eu sinto? Primeiro de tudo, essa música parece que eu já ouvi ela. Eu sei, com certeza, que eu nunca ouvi essa música antes. Eu não sei se é a dinâmica do canto, a melodia do canto que é parecida com outra música de Jalu. Ou se tem alguma referência aí na letra que me lembra outras músicas de Jalu. Mas foi interessante isso. Pra mim foi quase que um déjà vu ouvindo essa música. E ela é bem sucinta, direto ao ponto, né? Pensando na sofrência que a gente teve nesse álbum aí, né? Nesses amores no coração de Jalu, se recuperando aí em algumas músicas, partido em outras. Eu acho que o jeito que encerra aqui, eu não sei se é de fato algo pessoal que Jalu tava aí compartilhando pra gente nesse álbum. Mas que parece, sim, esse adeus, esse final aí, né? Pra esse álbum do tipo... Tá bom. Fiz o que tinha que fazer, processei o término desse relacionamento. O adeus que eu tive que dar a essa pessoa. Esse último recado é se cuida. Beijo até mais. Tenha uma vida ótima. Agora eu vou seguir em frente. Essa letra é muito direta, esse... Não tem ninguém aqui, eu vaguei e ainda vago. Mas prometo, meu amor, que esse é o meu último recado. É essa última vez que eu vou falar sobre esse assunto, tá bom? Eu quis ser seu namorado. Eu quis te levar pra casa. Quis te dar um par de asas. Quis que andasse na calçada. Se cuida, amor. Eu quis muito pra você. Quis tudo de bom. Não deu certo. Então se cuida, tá? Tudo de bom pra você. Não deu certo aqui. A gente fica por aí, então. Essa música, sabe o que ela me lembra? Ela me lembra. Peraí, eu cheguei na ficha técnica. A composição é de MCTAR. É por isso que eu já ouvi essa música, gente. Eu tô ouvindo na minha cabeça MCTAR cantando essa música. Peraí. Peraí. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Vou me despedir de você. De tudo que a gente podíamos ser. E assim me despeço de mim. De uma parte de mim que prefere você. Não tem ninguém aqui. Eu vaguei, 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 vaguei. E ainda vago. E esse é meu último recado. Se cuida, amor. Achei. Achei, gente. Achei. E eu sabia que quando eu ouvi essa música, eu falei. Peraí. Por que eu já ouvi essa música? É porque é despedida de MCTAR. E a gente sabe que Jalu e MCTAR colaboram bastante. Porque sabe quando eu fiz o primeiro vídeo de Virando Fã lá atrás de Jalu? Depois de ouvir Céu Azul, a galera disse. Ei, tem que ouvir a MCTAR. Então eu também fiz um primeiro Virando Fã lá atrás de MCTAR. Que inclui a despedida. E é por isso que eu sabia essa música. Por isso que eu olhei e falei assim. Peraí. Eu sei essa música. Tá bom, gente. Tá bom. Vou me despedir de você. Mas é interessante ver, então, a interpretação de Jalu e a interpretação de MCTAR. E como é diferente das duas. Como elas adaptam essa mesma letra para a realidade e para a música delas. E a despedida é o último recado. E é isso aí, gente. Eu amei demais, gente. Então a conexão aqui das duas, dessas duas músicas. É bom demais. São duas artistas que eu amo. MCTAR e Jalu. Gente, eu devolvi mais MCTAR nesse canal também, né? Ai, a colaboração, a amizade, o relacionamento das duas aqui é sucesso demais para mim, gente. Eu adorei a conexão entre essas duas músicas. Essa pitadinha ali dessa letra. Foi um presente aí para mim, então, estar ouvindo o último recado e ver a interpretação de Jalu dessa letra. Um encerramento sensacional para esse álbum. Esse é um álbum que eu curti muito. Eu prefiro esse álbum ao primeiro álbum de Jalu. Eu acho que o primeiro álbum era bastante experimentação. Aqui eu sinto a evolução, refinamento da música de Jalu. Eu não sei se eu vou preferir mal a Fit, mas por hora, Fit é meu álbum favorito de Jalu, então. Eu tenho essa conexão emocional com o último recado por ter pensado aí na música de MCTAR. Mas se eu for pensar nas minhas favoritas aí que eu ouvi hoje, A Tabak Chora, Cira, Regina e Nana é uma delas. Eu te amei, foi sensacional, gente. Sensacional. Mas aí eu também tenho que pensar, no geral, nesse álbum, Céu Azul, Say Goodbye também está entre as minhas favoritas. E assim, então, a gente chega ao fim aqui de Fit, parte 1. Será que teremos parte 2? A gente sabe que teve essa trilogia de Jalu aí, né, com esses três álbuns. Eu espero que isso não queira dizer que Jalu vai se aposentar da música dela e virar sua produtora, tá, Jalu? A gente precisa de mais. Talvez um Fit, parte 2. A gente aceita. Mas esse álbum, então, foi muito gostoso pra mim estar ouvindo. Foi gostoso estar ouvindo a evolução de Jalu. Eu acho que esse álbum tem músicas sensacionais que vão sobreviver, né, por muito tempo ainda no futuro. E agora eu fico animada pra estar ouvindo mal aí. Que, de acordo com a minha programação aqui no meu presente, seu passado, no caso, eu vou estar ouvindo daqui uma hora, mais ou menos, porque eu tenho que fazer a pausa pro almoço, porque, como de costume, tô chegando no fim de um vídeo do Virando Fã morrendo de fome. Lembrando que vocês decidem qual é o próximo álbum que a gente vai estar ouvindo aqui no canal. Vai lá nos comentários, decida entre as duas opções de hoje. Mas, até a gente chegar lá, eu vou ficando por aqui. E vocês, é claro, como sempre, fiquem lindas e maravilhosas. E a gente se vê, então, na próxima. Um beijo e até mais. Tchau!